Boa noite. O Roda Vivo está completando hoje a marca de mil programas. Nestes 19 anos, os grandes temas políticos, econômicos e sociais foram discutidos no programa, que também recebeu alguns de nossos maiores artistas e intelectuais. Hoje, na comemoração desse milésimo programa, o convidado é um dos recordistas de comparecimento ao Roda Viva, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, vale registrar que a TV Cultura foi a primeira emissora de televisão a fazer uma entrevista com Lula no início da sua carreira como líder sindical. Nós vamos ver agora esta e outras imagens. Eram os tempos difíceis da luta sindical no ABC em plena ditadura e uma nova liderança surgia disposta a mudar as relações entre patrões e empregados no país. Esta foi a primeira entrevista dada por Lula a um canal de televisão. Pouco depois, ele comparecia aos estúdios da TV Cultura para falar ao programa Vox Populi, onde explicou de forma mais detalhada os objetivos da luta sindical que se iniciava. O que eu quero deixar bem claro, e isso é minha convicção, é se durante toda a existência do sindicalismo brasileiro, ele dormindo não conseguiu resolver os problemas da classe trabalhadora, eu espero que seja dada a mesma oportunidade agora a alguns dirigentes sindicais que estão acordados e estão tentando resolver os problemas da classe trabalhadora. Daí em diante, Lula acabou se tornando um convidado assíduo do Roda Viva, como líder do PT, deputado federal e candidato à presidência. Foi um longo caminho até a vitória. Bem, ao longo desses 19 anos, o Roda Viva acabou se transformando por força da atuação de uma imensa equipe. Passaram mais de 4 mil jornalistas pelo programa, só na apresentação foram 14 profissionais. Ele transformou-se efetivamente num grande centro de discussão de ideias, onde os principais problemas do país foram debatidos ao longo dessas quase duas décadas. Esta, aliás, é a principal característica do Roda Viva. Políticos, artistas, intelectuais, brasileiros e estrangeiros passaram por aqui. Quando o primeiro programa estreou, em 1986, o país vivia os tempos da redemocratização, depois de duas décadas de regime militar. O então ministro da Justiça, Paulo Brossar, foi o primeiro entrevistado. Tudo era segurança nacional. E eu acho que isto não ajudou em nada e prejudicou em muito. Daí em diante, o programa retratou os altos e baixos da nossa política e da economia. E, finalmente, a renegociação soberana da dívida externa. Nós entendemos que a renegociação da dívida deve ser tal que se adeque ao nosso crescimento econômico. Não é mais possível que nós sacrifiquemos o nosso crescimento econômico em função desses acordos que vêm sendo feitos com relação à dívida externa. Grandes embates foram travados aqui, reunindo todas as correntes políticas. Eu entendo que o partido é fundamental. Uma das definições de democracia é o regime de partidos. Não havendo partidos, não há democracia. Havendo partidos fortes, bem aparelhados, é uma melhoria para a democracia. Se na sociedade de um país, numa sociedade considerada, não houvesse a impunidade, a corrupção seguramente ou inexistiria ou seria muito reduzida. Volto a dizer, não me arrependo de nada do que fiz. Muito triste fico, pesaroso, constrangido, mas estou bem comigo próprio. Isso é fundamentalmente importante para mim. Personagens históricos também deixaram suas impressões. O capitalismo já está incompatível com a revolução científica e técnica. Porque a revolução científica e técnica gera as novas armas, as novas máquinas. E cada máquina que entra na produção são dezenas, centenas, milhares de operários sem trabalho. O fenômeno que se está produzindo realmente, ele dá desmantelamento do socialismo. Em alguns, em um maior grado, que em outros. O teatro, a música, a televisão, as artes em geral, sempre tiveram espaço. E os nossos ídolos também. Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nós convidamos os jornalistas que durante mais tempo mediaram o Roda Viva. Exceção feita a Jorge Skostegui, nosso querido companheiro falecido em 96, e que apresentou o programa de 1989 a 1994. Esta noite, nós contamos com a presença de Augusto Nunes, colunista do Jornal do Brasil e mediador do Roda Viva entre os anos de 87 e 89. Heródoto Barbeiro, editor-chefe e apresentador do Jornal da Cultura e da Rádio CBN, que esteve como mediador do Roda Viva entre 1994 e 1995. Rosely Tardelli, diretora executiva da agência de notícia Aids, e que também apresentou o Roda Viva em 1994. Matina Suzuki, diretor da Rede Bom Dia de Jornais e que mediou o programa de 1995 a 1998. E Rodolfo Konder, jornalista, apresentador do Roda Viva em 1990 e atualmente diretor cultural da FMU. Deveria participar ainda o jornalista Rodolfo Barberini, na TV Record, que também apresentou o programa, mas que não pôde comparecer de última hora em função de uma estreia de um programa na Record. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil e hoje a participação dos telespectadores será por intermédio das perguntas enviadas por e-mail, já que o programa está sendo gravado. Boa noite, presidente. Boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. O Marco, eu que devo agradecer porque é uma honra participar do Roda Viva quando está comemorando o seu milésimo programa e no ano que comemora 30 anos da morte do Vlado, que era diretor da TV Cultura quando fizeram a primeira entrevista comigo. Não deu para vocês perceberem, mas as minhas pernas estavam tremendo, porque quando acenderam a luz e colocaram o microfone na minha frente, quase que eu desmaio ali. Mas de qualquer forma é uma alegria poder estar participando com vocês do Roda Viva, nesse momento histórico do Roda Viva. Presidente, eu vou começar direto ao ponto. Desde que surgiu essa crise política, o senhor deu algumas declarações em cadeia nacional, em entrevistas à abertura de eventos do próprio governo, mas eu creio que falta perguntar para começar a seguinte questão. O senhor tem, de modo geral, se declarado uma pessoa que não teve conhecimento dos fatos relatados pelo ex-deputado Roberto Jefferson e das principais denúncias que se apresentaram nesse período. De outro lado, o senhor também tem dito em algumas ocasiões que muito disso é o que o senhor classificou recentemente ainda agora em Nardel Plata como denuncismo vazio. A pergunta é, o senhor não tem nenhuma responsabilidade, é possível a sociedade brasileira entender isso, que o presidente da república não tem nenhuma responsabilidade sobre esses fatos que escandalizam a nação? Primeiro, o presidente da república tem toda a responsabilidade. Ou seja, pelo bem ou pelo mal, não tem como o presidente da república dizer que não tem responsabilidade. Sabendo ou não sabendo, o presidente da república tem que ter responsabilidade e tem que mandar apurar. Esse é o papel do presidente da república. Uma coisa que eu acho extremamente grave é que ninguém traz na testa, escrito, sabe, eu vou praticar um ilícito, eu vou fazer corrupção. Porque quando o deputado Roberto Jefferson faz a denúncia, ele foi cassado exatamente porque não provou a denúncia que ele fez, no que diz respeito, por exemplo, aos mensalões. O que ele provou é que o PT teve uma prática de financiamento de campanha, totalmente contra a história do próprio partido e isso está sendo apurado na CPI. Augusto. Presidente, uma dúvida que o Brasil tem há pelo menos seis meses é a seguinte. Foi verdadeiro o relato feito pelo deputado Roberto Jefferson sobre o encontro que ele teve com o senhor em janeiro desse ano. Teria sido testemunhado pelos ministros, então ministros. José Dirceu, Aldo Rebelo e o atual ministro ainda, Valfrito dos Mares Guia. Ele diz especificamente, ele contou ao senhor o que se passava, sobre as irregularidades do Congresso, que o senhor teria ficado muito emocionado, que o senhor teria até chorado, e que o senhor o abraçou agradecendo as informações que ele havia passado. Isso aconteceu? Foi a primeira vez que o senhor ouviu falar... Veja, aconteceu sem a presença do Zé Dirceu. Aconteceu na presença do Valfrito dos Mares Guias, aconteceu na presença do líder do PTB e do líder do governo, atual líder, Alindo Chinaglia. Ora, na medida que há essa insinuação ou essa afirmação de um deputado, o que é que eu fiz? Nós tínhamos o Aldo Rebelo como líder do governo no Congresso, nós tínhamos o Alindo Chinaglia como líder do PT e eu pedi aos dois que explicassem a verdade. Eles, categoricamente, disseram que isso era uma peça de ficção que não existia mensalão dentro do Congresso Nacional. E, pelo que consta até agora, até agora não foi aprovado que tem mensalão, tem 513 deputados. Até agora, o que foi caçado, foi caçado porque contou uma inverdade sobre o Congresso Nacional. Agora, o senhor chegou a chorar nesse encontro? Não, não cheguei a chorar. Isso é motivo até de conversa minha com o Valfrida, porque o Valfrida me disse Presidente, o senhor chora muito contido, porque eu não consegui perceber o senhor chorando. Ora, eu não chorei, mas fiquei indignado porque essa história de mensalão no Congresso Nacional, ela foi muito forte no Brasil na época da reeleição. Vocês estão lembrados? Em 1986, e que não foi para frente também, e que não foi provado. Houve denúncia sobre dois deputados, acho que do PFL, que expulsou os dois. Um deles, inclusive o João Maia, que foi fundador do PT em 1980, era parceiro do Chico Mendes, era advogado ou assessor da Contag, mas não foi provado também. Então, não dá para que um Presidente da República fique fazendo política com o disse que disse. Ou seja, o que é importante para mim, que me deixa muito, muito de cabeça erguida, é o seguinte. Nós estamos com três CPIs funcionando, não há nenhuma ingerência do governo para criar qualquer problema para a CPI. Acho que o povo brasileiro deve aproveitar que eu estou na presidência da República, e se alguém tiver denúncia, tem que fazer denúncias, porque elas serão apuradas. E eu acho que há um sonho que eu tenho, que certamente vocês têm, que haverá um dia em que nós iremos conseguir passar o Brasil a limpo. Quem sabe, em operações limpas, como foi feita na Itália, que certamente ainda não acabou com a corrupção, mas que resolveu muitos dos problemas que tinha a Itália naquele momento. Eron. Presidente, o senhor disse agora que o Presidente da República é o responsável, em tese pelo menos, e quando sabe de alguma coisa, manda apurar. Nessa segunda-feira, o PFL, a pedido do deputado Ronaldo Coelho, está pedindo a abertura de um impeachment contra o senhor, talvez até acusando-o de responsabilidade. Eu gostaria de saber como é que o senhor vai se defender, se realmente se concretizar o pedido de abertura por parte do PFL, de impeachment contra o senhor. Olha, primeiro, eu não sei se o PFL tem autoridade política para pedir impeachment de um Presidente da República, ou tem argumento para pedir impeachment do Presidente da República. Todos vocês são testemunhas que a declaração do Presidente do PFL foi uma declaração que deixou, pelo menos, a sociedade brasileira democrática atônica, porque... Aquela raça, essa expressão. Porque ele disse que era preciso acabar com essa raça do PT, sabe, pelo menos por 30 anos. Segundo, nós temos visto também comentários pela imprensa, temos lido artigos de jornais, pessoas dos partidos de oposição dizendo que é preciso, de qualquer jeito, evitar que o Presidente Lula seja candidato à reeleição. Veja a ironia do destino. Não tínhamos reeleição no Brasil. Tínhamos um mandato de cinco anos sem reeleição. Em 94, porque eu estava na frente nas pesquisas da opinião pública, o que eles fizeram? Diminuir o mandato. O que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições. O que aconteceu depois? Em 96, a tese da reeleição. Agora que eu sou presidente, e que ainda não decidi se vou ser candidato, portanto, ninguém tem que ter medo se eu vou ser candidato ou não, porque não decidi, eu sempre vejo, através da imprensa, através da televisão e do rádio, gente insinuando que seria bom que eu não fosse candidato outra vez. Eu não sei por que essa preocupação que eles têm com o Instituto da Reeleição, que foi eles que criaram, eu, aliás, era contra, porque votei na Constituinte para que não tivéssemos reeleição no Brasil, defendo a tese que deveríamos ter um mandato de cinco anos sem reeleição no Brasil, seria melhor para o país. Eu acho que a alternância de poder faz bem para o país. E agora, se eles entraram com o pedido de impeachment, vai ser analisado pelo Presidente da Câmara. Eu acho hilariante o PFL tentar pedir impeachment do Presidente. Eu acho realmente hilariante. Não posso levar a sério, sabe, um pedido de impeachment, com base no quê, qual é a prova, qual é o delito, possivelmente, pelas coisas boas que estejamos fazendo. Roseli. Presidente, o senhor fez um pronunciamento na ação, disse que o senhor foi traído. Eu queria saber por quem o senhor foi traído. O senhor tem evitado um contato mais próximo com a imprensa. Queria saber se o senhor tem algo a esconder. O senhor chamou a gente de deselegante e tudo mais. E queria que o senhor fizesse uma breve análise. Como é que o senhor acha que a imprensa está se comportando em relação a essa crise? Na primeira, vamos só dizer o seguinte, ou seja, eu não disse que a imprensa era deselegante. Eu, esse dia, no Itamaraty, recebendo o Presidente da Jamaica, tinha um jovem que eu não sei a que jornal pertencia, que ele gritava em altos brados, presidente, presidente. Eu estava recebendo o Presidente da Jamaica e eu falei, e a educação? A ver, foi isso. Aliás, uma coisa tão corriqueira que eu nem sabia que ia dar comentário nos outros jornais. Depois, Roseli, uma coisa muito sincera. Eu disse num depoimento meu de que eu me sentia traído. E por que eu me sentia traído? Porque eu sei o que eu passei para criar esse partido. Eu sei o tanto que eu andei esse país. Eu saía de São Paulo para o Acre para fazer comício para duas pessoas. Eu saía de São Paulo para a Basileia para conversar com os dirigentes em caixa. Chegava lá, três, quatro horas da tarde, e reunia três, quatro companheiros. Eu fiz a campanha de 82, vendendo camiseta. Eu anunciava no meu palanque para comprar camiseta para poder financiar minha campanha. Eu tinha dia que não viajava porque não tinha gasolina e nós sobrevivemos. Por que eu fui traído? Porque alguns companheiros, alguns companheiros, e eu não quero fazer prejulgamento nem citar nome porque eu espero que a CPI concretize o seu trabalho depois do Ministério Público apure e depois da Justiça julgue, tiveram um comportamento que não se coadunava com a história do PT. O dinheiro fácil nunca fez bem a ninguém na história da humanidade. Você tem meios legais para fazer finança de campanha, você tem critérios, você tem normas, você presta conta. Então eu não posso admitir que companheiros, em nome da facilidade ou em nome da presunção, começassem a terceirizar campanha financeira de um partido. Por isso que eu acho que eu fui traído por todos os que fizeram essa prática, condenada pelo PT e condenada pela sociedade brasileira. Por que o senhor tem evitado a imprensa, presidente? Eu não tenho evitado a imprensa. De vez em quando se cria algumas verdades que não são tão verdade. Veja, eu não sei se na história do Brasil teve um presidente da República que faz o tanto de pronunciamento diário que eu faço. Eu tendia que eu canso de mim mesmo. Tem dia que eu faço oito pronunciamentos, tem dia que eu faço seis. Veja, é um discurso do presidente da República que, bem ou mal, deve ser uma notícia, pelo menos para alguns jornais interessados, para uma rádio ou para uma televisão. Os ministros dão entrevista a todo momento. Eu não acho, por dentro, um presidente da República dar entrevista toda semana ou todo mês. Quem sabe, quem sabe, se isso que você está falando for um pecado original de um presidente que não dá entrevista, eu posso dar entrevista, até porque, sabe de uma coisa? Eu gosto. Eu gosto da entrevista, eu gosto de desafios, eu gosto de determinadas provocações em debate. Sabe, então não tem nenhum problema. É apenas uma forma de trabalhar que eu acho que é a mais correta. Mas eu vou analisar, se não for, quem sabe, eu vou cansar vocês de dar entrevista. Matilas. Presidente, entre os possíveis traidores, o senhor concluiria o ex-ministro José Giseu? Olha, eu disse agora há pouco que não ia citar nomes, porque eu espero o resultado final da apuração. Qual é a norma? A CPI vai apurar, vai apresentar o seu relatório, o Ministério Público vai investigar e vai encaminhar, a justiça vai ser julgada. Eu vou repetir, todos aqueles que cometeram práticas equivocadas, condenadas pelo PT e condenado pela sociedade brasileira, eu acho que traíram um princípio que o PT tinha colocado em prática nesse país. E por isso vão pagar. Eu digo sempre o seguinte, quando você cometa o erro, não tem amigo nem inimigo. Ou seja, as pessoas têm que ser julgadas em igualdade de condições e têm que ser punidas. E eu acho que o PT está com uma nova direção, acho que o PT vai ter um novo procedimento, vai ter um novo comportamento, e eu acho que o PT vai recuperar aquela imagem que o PT conseguiu construir ao longo de 20 anos junto à sociedade brasileira. Daí porque eu, de vez em quando, fico analisando o nervosismo, a irritação das nossas oposições. Eu fui oposição a muitos governos. Eu acho, vocês viram minha cara aí nos debates, eu nunca fui tão irritado, nunca fui tão nervoso como eu estou vendo a minha oposição, que são gente que deveria ter um pouco mais de cuidado ao falar, ter um pouco mais de cautela, investigar melhor, para que depois pudessem fazer acusações a qualquer pessoa. Eu aprendi na minha vida, e acho que vocês, mais do que ninguém, sabem disso. Eu aprendi na minha vida. E depois de fazer muitas acusações, é de que você só pode acusar alguém se você tiver provas ou indícios muito fortes de provas. Eu, uma vez, vi um deputado ser condenado, e depois provado que ele não tinha nada, que foi o Ocene Guerra. Eu vi o que foi feito com a escola de base, lá em São Paulo, em que se execrou a escola, a família do dono da escola, e depois prova-se que é inocente e não recupera mais. Então, eu acho que o que nós precisamos apostar claramente é que nós temos instituições sólidas. Vocês estão lembrados que esse país imaginava que não podia fazer o impeachment de um presidente, porque a casa ia cair e todo mundo estava meio preocupado com o regime militar. Fizemos o impeachment do mundo do colo e o Brasil continuou tranquilamente. Todo mundo achava, e muitos presidentes, evitaram CPIs, que o Brasil não suporta ser governado por CPIs. Nós estamos com três. Se quiserem que há quatro, que crie. Se quiserem que há cinco, que crie. Eu só quero que crie todas as CPIs que quiserem criar, mas não percam nunca, sabe, de vista de que o Congresso Nacional tem que votar as coisas que podem mudar a história desse país. E nós vamos contribuir com as apurações, porque um dos sonhos que eu tenho na vida é que meus netos possam viver num país em que você não tenha a corrupção. O senhor falou em história, presidente. Nós sempre acreditamos que a história tinha um sentido. achávamos, no meu caso, que caminhava na direção do socialismo. Depois, houve uma série de mudanças e hoje essa é uma questão a ser discutida. O senhor ainda acredita no sentido da história? E, se o senhor acredita, em que direção a humanidade o senhor acha que está caminhando? Primeiro, eu acredito no sentido da história. E acho que a história é, possivelmente, o grande ensinamento para que os que virão depois acertem mais do que os que se foram. Quando, por exemplo, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, a história nos ensinou o quê? Sabe, não existe nenhum regime mais fantástico, por mais problema que eles têm, do que a democracia. Não existe. A democracia não é uma meia coisa. Ela é uma coisa por inteiro. Porque fazer política num país que tem imprensa livre, fazer política num país que tem sindicato livre, fazer política num país que tem, sabe, um congresso nacional livre, que tem organizações partidárias livres, que tem os estudantes fazendo o que entenderem fazer, pode ser difícil, mas é muito mais saudável para o futuro da humanidade do que você tentar se auto-intitular dono da verdade e fazer apenas a política que interessa a um partido, a uma religião, a uma corrente sindical ou a uma pessoa. Por isso, eu acho que a história nos ensina muito. Nós temos muitos erros no passado e, portanto, nós agora temos a chance de corrigir. Eu lembro de uma frase que eu disse que não foi muito aceita por alguns companheiros na época do partidão, quando eu disse, graças a Deus, caiu o Muro de Berlim, porque agora a esquerda vai ter o direito, sabe, de pensar novamente. Vai ter o direito de criar coisas novas. Vai ter o direito de pensar no futuro. Não está tudo escrito. Nós poderemos reescrever a história. E eu acho que é o que está acontecendo hoje. Bem, presidente, nós colocamos na internet, na página da TV Cultura, um espaço para que as pessoas fizessem perguntas ao senhor. E recebemos 1.500 e-mails até ontem à noite, sendo que a maior parte deles, 25%, tratavam perguntas relativas à questão da corrupção. Então, eu selecionei aqui uma pergunta de Adriano Moutinho, da Bahia, ele tem 34 anos, que diz o seguinte, Vossa Excelência disse no último sábado que a denúncia sobre o Banco do Brasil, a participação dele no chamado Valério Duto, era absurda. Como é que o senhor explica isso e, ao mesmo tempo, como considera as denúncias que foram feitas anteriormente por Roberto Gerson? Ana, primeiro a questão do Banco do Brasil. Eu disse numa entrevista que dei, Mar de Plata, que havia uma declaração do relator, o entendimento do relator sobre uma verba de publicidade do Banco do Brasil e que tinha uma nota do Banco do Brasil contraditando aquela nota. Olha, a partir daí, não cabe ao presidente da República dizer que o relator estava com a verdade absoluta ou que o Banco do Brasil estava com a verdade absoluta. A partir daí, nós temos duas versões e quem tem que fazer a investigação, quem é? Exatamente a CPI. Mas o senhor não disse também que era denuncismo vazio? Eu acho, eu acho que há. Posso entrar aí depois que eu falar da segunda parte da pergunta dele. Veja, eu acho que o Roberto Gerson foi caçado exatamente porque não provou o mensalão. E não acredito que tenha existido essa barbaridade na política nacional. Pode ter outro tipo de corrupção, pode ter outro tipo de envolvimento, mas já está provado que o mensalão vai... Eu acho que a CPI vai constatar que não tem. Vão caçar deputado por outras razões. Eu estou convencido disso. Não vão caçar por causa de mensalão. E, portanto, eu acho que o Roberto Gerson prestou, e somente depois dessa CPI é que a gente vai ter claro isso, um desserviço à ação brasileira. Porque, a partir daí, nós tivemos uma política de se jogar suspeição em cima de todo mundo. O presidente, ele não era aliado do governo? O Roberto Gerson e o PTB não faziam parte da base aliada do governo? Não tinha vida, mas o Fernando Ibiramara era filho da mãe dele, portanto era o filho que ela queria ter. Ela queria ter outro filho. O senhor prometeu a ele um cheque em branco. Não é verdade. Essa história é de setembro. O senhor declarou. Não declarei, não declarei, não declarei. Não declarei, Augusto. E você sabe que eu não sou de declarar. Acontece que, com o presidente da República, não sou eu o primeiro a me queixar, todos se queixam, é que as pessoas vêm conversar com o presidente e depois cada um lá fora interpreta aquilo que acha que é melhor para ele interpretar. Eu não fiz uma reunião com o Roberto Gerson, eu fiz uma reunião com uma mesa da Câmara dos Deputados. Todos os deputados. Todos os deputados. Em nenhum momento foi discutido cheque em branco. Eu sou casado com a Dona Marisa há 31 anos e o único cheque em branco, aliás, o único cheque que utiliza o meu lá é a Dona Marisa. Não teria nenhum sentido... Depois do jantar da casa dele. Não foi jantar, foi num café da manhã, com a mesa da Câmara. Você nunca jantou com ele? Com o Roberto Gerson. Jantei, jantei, jantei na casa dele. Jantei na casa dele em 2004. Então não foi depois desse jantar? Não, não, não. Essa conversa surgiu aqui, nesse salão aqui embaixo, num café da manhã com a presidência da Câmara e todos os membros da mesa. Eu, para me dar um cheque em branco, é muito difícil. Presidente, se é um denuncismo vazio e se o deputado Roberto Jefferson não tem razão em nada do que ele falou, por que o ex-ministro Jardim Seu acabou caindo? Eu não estou dizendo que é denuncismo vazio. Eu estou dizendo que você tem uma mistura de denúncias que são verídicas e quando se apura você chega à conclusão que ela tem início de provas que dão base para uma grande investigação. Mas eu estou dizendo que quando se coloca tudo no mesmo tacho, você pode... Veja, eu, por exemplo, já afastei quase 50 servidores públicos. Certamente no meio desses tem gente inocente. Certamente. Mas eu fui obrigado a afastar porque estava envolvido, sabe, junto com outras pessoas no mesmo local de trabalho. Certamente nós cometemos erros. E eu acho que na política é muito difícil você fazer julgamento precipitado e julgar as pessoas. Eu acho que há uma tentativa de jogar suspeição em cima de todo mundo sabe, sem que você tenha o compromisso de provar. Mas, presidente... Eu acho. Portanto, eu acho que o papel da CPI nesse instante é o de apurar. A CPI está instalada, tem três CPIs, ela tem que investigar. Depois disso, vai cair na mão do Ministério Público, que vai investigar. Se precisar a Polícia Federal investigar, vai investigar. Depois disso, vai cair na mão do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar. É assim que funciona. Eu só acho que as denúncias devem ser feitas quando tiver prova. Se não tiver prova, por favor, sabe, peça para a Polícia investigar antes de denunciar, porque senão você pode execrar a vida de uma pessoa, sabe, e depois provar que é inocente e não recuperar mais essa pessoa. A questão do Zé Dirceu que você perguntou. Sim, sim, exatamente. Veja, o Zé Dirceu, primeiro, quando aconteceu a denúncia sobre o Valdemiro, que até agora também não se provou nada, está num processo de investigação, é verdade que o Zé Dirceu queria sair do governo. Eu disse, Zé, mas se você está dizendo que não tem nada com o Valdemiro e você vai sair porque estão atacando o Valdemiro, ou seja, você não consegue montar um governo, porque a cada um que for denunciado você tirar, ou seja, você troca todo mundo todo mês. Mas o Zé Dirceu ficou. Na segunda fase, quando começaram a atacar muito o Zé Dirceu, eu tive uma reunião com o Zé Dirceu e disse ao Zé Dirceu, Zé Dirceu, eu acho que chegou o momento, sabe, de você pensar que não é melhor você voltar para o Congresso Nacional, porque lá está o centro do debate sobre a crise. E você é um deputado que teve mais de 500 mil votos, você é uma figura de peso nacional, portanto, lá eu acho que você vai poder fazer muito mais do que se ficar dentro do governo sendo vidraça da nossa oposição. E o Zé Dirceu tomou a decisão de votar para o Congresso Nacional. E lá ele só está se defendendo, presidente, desde que ele votou e não fez um ataque, está numa defensiva que deverá levá-lo à cassação. Eu não sei qual é a tática ou qual é a estratégia, isso é igual a ditada que estratégia sempre me confunde, mas de qualquer forma, eu acho que o Zé Dirceu tem experiência política, porque se ele e do país que tem um político da magnitude do Zé Dirceu, tem coragem e inteligência para fazer o enfrentamento. Se ele estabeleceu que a tática nesse momento é essa... O senhor seria testemunha em defesa dele, presidente? Eu sou, porque agora, qual é a prova que tem contra o Zé Dirceu? Eu pergunto para você, Augusto Nunes, qual é a acusação que tem contra o Zé Dirceu? De ele ter comandado o esquema de repasses de verbas do PT a partir. Não, não. Repasses de verbas, evidentemente, houve. Acusação não houve. Até agora não. Repasses de verbas, sim. Até agora, veja. Isso é o que é o delúvio. Qual era a tese original? O delúvio é... A tese original era que você tinha dinheiro público, sabe, nas contas do PT. E é o que está... Até agora não tem. Até agora não tem. Até agora não tem. Essa história do Banco do Brasil pode ser o fio da meada. Essa história do Banco do Brasil pode ser. Vamos esperar para ver se é. O que eu não posso é dar como verdade isso. Sabe por quê? Porque senão eu estarei cometendo injustiça. Eu acabei de dizer, tem um relator fazendo umas afirmações, tem o Banco do Brasil fazendo outras afirmações, agora com base nas duas informações é que vai ser julgado. O Zé Dirceu foi acusado de montar uma quadrilha pelo Roberto Jefferson e, sobretudo, uma quadrilha para pagar mensalão. Eu estou esperando que o Congresso Nacional, pelos seus 513 deputados, pelo seu presidente ou por quem quer que seja, dê à sociedade brasileira o veredito final. Afinal, teve ou não mensalão? A expectativa do senhor é que não teve. A sensação... Eu tenho certeza que não teve. Presidente, mas o... Eu tenho certeza por uma razão muito simples. Eu tomei a iniciativa em 2003 para votar as duas coisas mais importantes que colocamos em votação, que era a reforma tributária e a reforma da Previdência Social. Nós fizemos quase que um pacto com 27 governadores de Estado e nós acertamos a votação conjunta dentro do Congresso Nacional. Eu estou convencido, estou convencido que esse negócio de mensalão mexer um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. Presidente, o senhor há pouco fez uma defesa muito bonita da democracia e o senhor lutou contra a ditadura, esteve preso, enfim, pagou o preço por lutar pela democracia. A gente observa que a questão democrática está muito presente do ponto de vista interno. Agora, e a nossa política externa? Até onde o senhor acha que ela também deve ter esse compromisso com a democracia? Nunca, nunca, Rodolfo, nós tivemos tanta democracia na política externa. Nunca. Você veja que hoje o Brasil tem uma posição de liderança na América do Sul, na América Latina. O Brasil, muitas vezes, é convidado pelo Chávez para resolver problemas dele com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, nós somos convidados pelos Estados Unidos para ajudar a resolver problemas com o Chávez. E aí eu lembro da minha história política. Quando eu surgi no movimento sindical, algumas pessoas do partidão diziam, esse cara é agente da CIA. E os de direita diziam, ele é comunista. Então, eu acho que eu sempre me portei naquelas pessoas que se definem como o caminho do meio. Ou seja, o Brasil hoje joga um papel na sua política externa como jamais jogou em qualquer outro momento da sua história. E não por causa do presidente Lula, não por causa do Itamaraty, por causa de um conjunto de fatores que estão acontecendo na política internacional que permitiu que o Brasil jogasse esse papel de destaque. Sobretudo, a partir do momento que nós decidimos privilegiar a relação com a América do Sul e recuperar o Mercosul, quando nós depois decidimos ter uma nova atitude para com o continente africano, quando nós decidimos juntar os países árabes com os países da América do Sul, quando nós decidimos criar o G20, foi o marco de tudo isso, porque o G20 permitiu que Índia, China, África do Sul, Brasil e outros países do mesmo porte se colocassem junto para enfrentar os organismos multilaterais, nas instituições multilaterais à defesa dos interesses comuns desse país. Então nós criamos muito mais força, ficamos muito mais fortes do ponto de vista dos interesses coletivos do G20 e pela primeira vez nós estamos muito próximos, muito próximos, Rodolfo, de conseguirmos uma acorda na Organização Mundial de Comércio e vocês assistiram o discurso do presidente Bush ontem, dizendo que os Estados Unidos vai fazer a sua parte, vai reduzir os subsídios agrícolas e ele espera que a Europa reduza. estamos próximos e eu particularmente estou muito confiante. Presidente, eu vou pedir, licença para o senhor para voltar ao tema da política interna, na avaliação do senhor há envolvimento direto ou indireto do PT ou de membros do PT no assassinato do prefeito Celso Daniel? Não há. Matinas, eu fico constrangido porque, e magoado profundamente, porque o Celso era o irmão. O Celso era um companheiro que eu tinha chamado ele para coordenar o programa de governo e certamente se o Celso estivesse vivo, o Celso, que era, na minha opinião, o mais competente administrador público deste país em se tratando de prefeitura, estaria trabalhando comigo. O nosso companheiro Celso Daniel foi assassinado, veja, e você já tem, sabe, o resultado da Polícia Civil de São Paulo, você tem o resultado da Polícia Federal que eu pedia ao presidente Fernando Henrique Cardoso que mandasse a Polícia Federal investigar para que não ficasse só sobre as ordens da Polícia Civil de São Paulo e tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil deram o caro por encerrado e trataram como um caso comum. agora estranhamente, toda vez que vai chegando perto de um ano eleitoral, esse caso volta à tona, tentando transformar a vítima no algoz. Eu acho que as pessoas que tratam o caso da morte do Celso Daniel do jeito que estão tratando, deveriam ter muito mais respeito à relação que o Celso tinha com o PT e que o PT tinha com o Celso. Eu acho que, inclusive, a família, porque a família está envolvida nessa relação. Eu não conheço a família, eu não conheço a família. Pelo que me consta, eu sou amigo, fui amigo do Celso quase 25 anos da minha vida. Eu, na verdade, não tive nenhuma convivência com os irmãos dele. significa que eu era tão próximo do Celso porque você sabe que Santo André é muito próximo de São Bernardo e que eu fazia muita campanha em Santo André, que eu visitava muito os atos públicos de Santo André e eu não conhecia os irmãos do Celso. Então, significa que pode ser que não havia essa proximidade entre os irmãos. Essa pergunta é de Luciana Begoso Silva, de São Paulo. Ela tem 28 anos e diz o seguinte, para que a economia cresça, será necessário que a partir de dezembro e durante todo o ano de 2006 os juros caem. O senhor acredita que isso vai acontecer e que a inflação será idêntica de 2005 e 2006? Primeiro, os juros já estão caindo. Pouco, mas já caiu. Bem pouco. Mas vai cair, veja, porque sabe o que acontece na área econômica e é importante essa senhora da Bahia fazer a pergunta? Porque no Brasil nós sempre tivemos a experiência da mágica. Era raro um ministro da economia que não resolvesse inventar uma moda. E aí você vê em plano verão, plano pressa, plano colo e vai inventando e poucos meses depois isso não dá certo e a sociedade vai ficando com prejuízo atrás de prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. Ora, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, estamos dizendo para a sociedade brasileira que não tem mágica na política econômica. Tem seriedade e tem regras do jogo muito claras. E nós estamos conseguindo nesse instante o quê? Uma combinação de fatores positivos que há muitos anos não existiam na economia brasileira. você sabe que o Brasil sempre quando decidiu exportar afixiava o mercado interno ou quando ele decidia crescer a inflação ultrapassava os dois dígitos. O que é que está acontecendo nesse momento na economia brasileira? Nós estamos com a economia crescendo, nós estamos com as exportações crescendo, estamos com o superávit de conta corrente crescendo, estamos com o superávit da balança comercial batendo o recorde atrás de recorde, estamos com o aumento da poupança interna, estamos com o aumento da massa salarial e estamos com o aumento do emprego. É importante lembrar que se você fizer um estudo da diferença entre os trabalhadores demitidos e ademitidos, ou seja, que é o Cajete, todos os trabalhadores que são contratados são comunicados ao Ministério do Trabalho e todos que são mandados embora são comunicados ao Ministério do Trabalho. A diferença positiva em oito anos do governo passado foi de oito mil mensais. A nossa média de 34 meses são 107 mil em prêmios mensais, ou seja, mais de 12 vezes, mais de geração de postos de trabalho. Além disso, o que está acontecendo? A inflação está, sabe, e vai ficar abaixo de cinco, vai ficar cinco, e nós temos a cesta básica diminuindo, ou seja, o poder de compra do trabalhador pode comprar mais cesta básica do que ele podia comprar anteriormente. então o momento está no seguinte jogo, nós temos estabilidade econômica, nós temos geração de empregos e tem o Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda com condicionalidades do mundo, ou seja, atendendo já este mês 8 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil. O senhor prometeu 11 milhões de empregos, o senhor vai conseguir alcançar esse número? A primeira, eu não prometi, você já aumentou um. A imprensa da época dizia 10. Fiquemos em 10. Eu ouvi isso, eu preguntei isso aí. O que está escrito no programa que você pode ter acesso a ele? O que está escrito é que nós constatávamos que o Brasil precisaria criar 10 milhões de postos de trabalho. Seriam criados. Nós já criamos agora em 34 meses 3 milhões 576 mil novos empregos com carteira assinada. Se você imaginar o que está surtindo de emprego neste país o crédito consignado. Se você imaginar o que está surtindo de emprego neste país o dinheiro que estamos colocando na agricultura familiar brasileira. Saímos de 4 bilhões para 9 bilhões de reais no plano safra 2005, 2006. Se você imaginar o que significa de geração de empregos a aprovação do estatuto do idoso que colocou mais 3 bilhões no mercado. Se você imaginar o que gera de emprego o mico crédito e as cooperativas que nós instituímos neste país quando chegar no final do mandato e eu digo sempre eu quero ser julgado no final do meu mandato. Presidente, em relação a essa eu quero ser julgado pelo que foi feito eu não sei se vou chegar mas nós vamos chegar ao máximo ao máximo que foi criado nesses últimos 22 anos. Porque quando nós falamos de economia nós não podemos ter a memória curta e vocês são homens que formam opinião pública eu tenho que lembrar o seguinte nós tivemos 22 anos eu vou repetir 22 anos de estagnação ou de crescimento muito medíocre 22 anos ou seja uma geração de brasileiros desde 1980 a 2002 foi formada com um crescimento sabe ou zero ou crescimento muito baixo nós nesses 3 anos estamos crescendo aquilo que o Brasil não cresceu nos últimos 20 anos precisamos crescer mais? lógico que precisamos e vamos trabalhar para crescer mais por isso que nós estamos abrindo mais mercado por isso que nós aprovamos inovação tecnológica por isso que nós aprovamos a medida provisória do bem por isso que nós fizemos reforma tributária porque nós queremos crescer mais e vamos crescer em relação a essa questão econômica presidente eu imagino que dentro dessa economia como todos os partidos políticos tiveram dificuldades para captar dinheiro para fazer campanha eleitoral eu gostaria de saber se o senhor reconhece que o senhor foi eleito com uma campanha eleitoral que foi financiada pelo Caixa 2 do PT isso nós estamos dizendo de já fatos comprovados e ditos inclusive pelo PL que é um partido da base aliada do governo dizendo que gastou X e outro gastou Y na campanha eleitoral do senhor como é que o senhor argumenta essa questão tem sido eleito com dinheiro proveniente do Caixa 2 você acredita nisso? Valdemar Costa deixa eu lhe contar quem disse isso foi um aliado do governo presidente deixa eu lhe contar uma coisa deixa eu lhe contar uma coisa eu fiz uma campanha primeiro turno eu tive 49% dos votos fiz uma campanha e essa campanha teve recursos e esses recursos estão prestados conta na justiça eleitoral de São Paulo assinada por mim ora o que eu vejo algumas pessoas dizerem me cheira a um pouco de fantasia agora peraí eu vi o presidente do PL dizer numa entrevista num debate que tinha recebido 10 milhões do Delubio para financiar a minha campanha ora alguém acredita que se o Delubio tivesse 10 milhões de reais para dar para ele para financiar a campanha do PT ia dar para o PL financiar ou o próprio Delubio iria financiar o presidente era o partido aliado do senhor mas não tem problema já tinha acabado a eleição já tinha acabado a eleição para deputado ele já estava com problemas ele era o vice-presidente deixa eu lhe falar já tinha acabado a eleição para deputado portanto a eleição do segundo turno era uma eleição tete a tete presidente Lula e candidato Serra não houve pelo contrário não houve a participação dos partidos aliados em contribuição para financiamento de campanha o que houve foi que o partido dos trabalhadores segundo o nosso Delubio fez acordos sabe para que parte daquilo que a gente arrecadasse fosse dado proporcionamento em função da bancada dos partidos mas eles reconheceram o presidente em vários depoimentos da CPI do chamado dinheiro não contabilizado isso foi do país inteiro gostaria mas isso já está dito pelo Delubio já está reconhecido pelo Delubio o crime eleitoral cometido já está dito pelo Delubio todo mundo aqui sabe que o PT o senhor foi eleito com o dinheiro do chamado não contabilizado não porque a grande parte do dinheiro sabe que está nesse embródio todo foi para as eleições das prefeituras municipais segundo o Delubio segundo esse dinheiro não chegou na campanha presencial não chegou na campanha de 2002 certamente não chegou e no caso presente o dinheiro do Duda Mendoza que ele reconhece que teve de receber por fora em contas no exterior ele foi pela campanha do senhor desculpa eu não posso responder pelo dinheiro do Duda Mendoza não posso responder até porque o Partido dos Trabalhadores tinha uma coordenação de campanha que fez acordo não apenas com o Duda mas que todos que trabalharam na campanha desde o menino que servia café até o Duda Mendoza e certamente ou o Delubio já prestou conta na CPI ou o Duda vai prestar conta na CPI e quando a CPI tiver com seu relatório nós vamos saber o que de fato aconteceu por que ele já foi punido com a perda dos contratos de publicidade no Planalto o Duda porque não era possível você ter na SECOM alguém que estava sob suspeição na CPI então ele foi afastado ele continua com as contas que ele tem não sei se tem conta no Banco do Brasil na Petrobras no BNDES ou seja quem tem que romper o contrato é a instituição que o contratou não é o presidente da república Presidente esses partidos aliás o senhor eles continuam na base de apoio do governo mesmo depois de ter arrastado o governo para a crise que o país inteiro está acontecendo e levantado as suspeitas mais chocantes para a população brasileira e para a opinião pública Heródoto continuam e as pessoas que dentro desses partidos cometeram qualquer ato ilícito irá aparecer na investigação e se aparecer essas pessoas serão punidas mas presidente quando essa pessoa disse que financiou a campanha do senhor os partidos financiaram a campanha do senhor que esse dinheiro veio do caixa 2 do PT como explicar isso para a população por que você acredita no que ele falou e não acredita no que estou te falando eu acredito no que o senhor está dizendo então é isso ou seja eu acho improvável acho não eu tenho certeza que é improvável que o PL tenha dado dinheiro para a campanha presidencial acho mais provável que o Belugo tenha feito ele disse que recebeu acho mais provável que o Belugo tenha feito a loucura ele disse que recebeu dinheiro a discussão não é se recebeu ou não recebeu a discussão lá no congresso é quanto recebeu o próprio Marcos Valério tem discutido com ele foi 10 foi 5 foi 4 e recebeu recebeu o que está sendo discutido é quanto é que veio para financiar a campanha do senhor no segundo turno recebido pelo PL mas isso a CPI vai nos avisar para isso é que ela existe é para nos avisar quanto foi e o que foi feito com o dinheiro o presidente sentava aí nessa cadeira vamos aguardar só o resultado da CPI que ao invés de eu e você ficarmos divergindo nós vamos falar está aqui o resultado e alguém vai contestar ou o Ministério Público vai aprovar ou a Polícia Federal vai investigar ou a Justiça vai julgar presidente desculpe sentado aí nessa cadeira no seu posto comandando o Brasil o que o senhor pretende fazer para que não exista mais caixa 2 no Brasil por exemplo o que o senhor politicamente o que o senhor pode fazer tem um programa antigo meu no Roda Viva em que eu levanto a questão da necessidade do financiamento público de campanha tem muita gente que é contra porque acha que vai gastar dinheiro em campanha é muito mais barato o financiamento público é muito mais barato você determina o valor de cada voto distribui proporcionamento para cada partida daquele dinheiro monta-se uma estrutura para fiscalizar e nós estaremos resolvendo esse problema pelo menos o financiamento qual é o outro problema é que na minha opinião deveria ser proibido dinheiro privado segundo era preciso que nós tivéssemos a fidelidade partidária para que a gente possa construir partidos mais fortes para que a república brasileira se transforme numa república muito mais forte você acha que o governo vai se empenhar nessa direção já se empenhou já se empenhou nós fizemos uma comissão coordenada pelo ministro Márcio Tomás Bastos com base no relatório aprovado pela comissão no congresso nacional que fez a proposta de reforma política e nós colocamos alguns pontos e está lá para ser votada e certamente tem divergência por isso que não é votada quando não vota é porque os partidos que estão dentro do congresso nacional não concordam e aí meu caro não tem o que fazer o congresso tem soberania para votar o senhor falou no ministro Márcio Tomás Bastos esse referendo que foi realizado recentemente deu um resultado inesperado o não foi aprovado por maioria esmagadora como é que o senhor interpretou isso essa questão da segurança que vai ser tão importante inclusive para o ano que vem para o ano de campanha como é que o senhor interpretou esse resultado alguns de forma muito rápida tentaram jogar uma derrota do governo primeiro o governo teve uma vitória porque aprovou o estatuto do desarmamento segunda vitória foi que mais de 400 mil armas foram recebidas pelo governo terceiro é que desde 1990 essa é a primeira vez que diminui os homicídios no Brasil quarto o plebiscito foi uma coisa proposta pela câmara dos deputados e pelo congresso nacional tanto é que o plebiscito foi coordenado por duas comissões do congresso nacional que quiseram ser mais realista do que o rei e colocar em plebiscito para saber se o povo queria ou não que pudesse comprar arma e depois eu acho que a campanha do não do ponto de vista do convencimento e da mensagem foi muito mais forte do que a campanha do sim a campanha do sim parecia que era do contra e a do contra parecia que era do sim então eu acho que o dado concreto é que o povo se manifestou está garantido o processo democrático ninguém pode se queixar acho que o congresso acho que o congresso fez a sua parte e eu acho que nós agora temos que tratar de cuidar da segurança com muito mais carinho Márcio Batista do Espírito Santo de 25 anos pergunta o seguinte por que é que o programa primeiro emprego não decolou na verdade ele decolou nós fizemos uma lei primeiro que era quase que impeditiva depois o ministro Jacques Zagin propôs a mudança da própria lei e hoje nós temos o primeiro emprego é só você visitar o ministério do trabalho e conversar com o ministro Luiz Marinho que você vai perceber o que significa o consórcio da juventude que é uma coisa que tem gerado muito emprego muito emprego o primeiro emprego tem várias formas de você poder apresentá-lo nós temos um programa para a juventude que envolve o pró-jovem que envolve escola de fábrica que envolve outros programas de vários ministérios que ao todo vão envolver 980 mil jovens sabe que nós estamos propondo a eles voltar a estudar aprender uma profissão e enquanto eles estudam e aprendem a profissão nós pagamos uma espécie de salário para eles que vai de 150 a 100 reais nós estamos pagando alguns casos os jovens estão fazendo trabalho comunitário isso em convênio com as prefeituras parece que em São Paulo deve ter por volta de 30 mil jovens no Rio de Janeiro deve ter por volta de 29 mil jovens em Recife deve ter por volta de 7 mil jovens ou seja todas as capitais uma parceria entre o governo federal e as prefeituras nós estamos fazendo um programa para que a gente possa dar aos jovens sobretudo a informar a formação profissional para que ele possa adentrar ao mercado de trabalho a segunda coisa que eu acho muito importante que está acontecendo neste momento no Brasil é o PC conectado ou seja nós fizemos um programa especial em que nós queremos colocar no mercado um milhão de computadores para as famílias mais pobres aquelas famílias mais pobres que for comprar um computador até 2.500 reais esse computador vai ter não vai ter piso não vai ter confins e mais ainda a família pobre vai poder comprar esse computador com prestações que variam acho que de 60 ou 70 reais para pagar em 24 ou em 36 meses porque nós achamos que a partir daí nós estaremos dentro da oportunidade do Brasil se transformar num país onde a informática não será problema para a nossa juventude presidente quem o senhor prefere enfrentar nas eleições do ano que vem o governador Geraldo Alckmin ou o prefeito José Serra olha eu não escolho adversário porque não decidi se você é candidato ou não presidente o senhor não acha que se o senhor não se candidatar isso será interpretado como uma espécie de renúncia branca não pelo contrário como é que alguém pode dizer que alguém que não se candidata está renunciando se eu em tese sempre fui contra a reeleição segundo e o que faria o senhor escolher decidir ser candidato segundo não veja segundo para você ser candidato é preciso que tenha algumas condicionantes você não pode ser candidato e acontecer o mesmo que aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso que podia ter terminado seu primeiro mandato bem e terminou o segundo mandato sufocado ou como o próprio presidente Bush está vivendo agora no seu segundo mandato ou vários governadores de estado que estão em situações difíceis no seu segundo mandato então eu eu olho com muito carinho eu não tenho que tomar decisão agora eu tenho que esperar chegar janeiro fevereiro março sabe dizer eu vou ser candidato ou não eu só posso ser candidato se eu tiver consistência de que eu posso fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro e se eu puder fazer uma aliança política que possa me dar uma maioria concreta no Congresso Nacional eu vou pensar com muito carinho isso isso não mexe com a minha cabeça isso não vocês estão lembrados que quando eu entrei no sindicato eu fui o primeiro a tomar a decisão de que o presidente do sindicato não poderia ser reeleito depois isso mudou mas de qualquer forma eu acho que a reeleição não é um bom instituto sobretudo para o Brasil acho que não é se o cidadão foi bem ele sai no primeiro mandato deixa a outra administrar quatro anos depois ele volta sabe é melhor assim eu queria entender uma frase do senhor num dos improvisos recentes que o senhor fez eles vão ter de me engolir primeiro engolir onde? na presidência presume eles quem? mas você está com a mania de pegar só meia frase não, eu só estou notando a frase do senhor aqui se você lesse a frase inteira do que eu falei você ia perceber que eu falei o seguinte você vai entender o que eu falei deixa eu lhe explicar porque senão você pega uma palavra de uma frase ou de um discurso de meia hora fica difícil esse discurso foi feito em Garanhuns por ocasião da inauguração da Universidade Federal de Garanhuns e também pelo lançamento do Pronaf em que eu disse o seguinte eu duvido que alguém já tenha ouvido da minha boca eu dizer que sou candidato nem pra minha mulher eu nunca disse entretanto se eu decidir ser candidato eles vão ter que me molir foi isso que eu disse aos meus adversários mas o senhor o senhor não é candidato presidente uma frase inteira que o senhor disse uma frase inteira que o senhor disse isso nós colocamos no ar lá no jornal da cultura nós disse todos isso o senhor fazendo uma crítica dura à imprensa o senhor está falando do Bolsa Família está falando do primeiro emprego como se nós não tivéssemos agindo de uma maneira econômica e noticiando os avanços e as realizações que o senhor tem apresentado o senhor tem feito eu gostaria que o senhor nos dissesse o seguinte o senhor acha que a imprensa está linchando o seu governo o senhor acha que a imprensa está só publicando coisas contrárias do seu governo o senhor acha que a gente em vez de falar de economia de juros só estamos falando aqui de crise política que a gente vai para um ponto e voltamos para a crise política de novo é essa avaliação que o senhor faz não eu acho que a imprensa publica aquilo que os donos dos jornais e os diretores da redação entendem que deva ser publicada eu acho que tem coisas que deveriam ter maior destaque que não tem vou dar um pequeno exemplo que eu fiquei que eu fiquei indignado o nosso ministro da educação foi ao Rio de Janeiro fazer o lançamento pela primeira vez na história do Brasil nós produzimos livros em bralhe para o ensino fundamental ele foi fazer o lançamento qual não foi minha surpresa que tinha inclusive artista de televisão por conta da novela qual não foi minha surpresa que não saiu uma nota em nenhum jornal o que é uma coisa inusitada você lançar livros em bralhe para os estudantes brasileiros então o senhor tem uma queixa contra a imprensa veja possivelmente muitas mas tem uma coisa que eu sou obrigado a reconhecer primeiro que nós não teríamos democracia se não fosse a imprensa com virtudes e com defeitos segundo que eu não seria presidente da república se não fosse a imprensa com virtudes e com defeitos segundo que a gente não teria uma nação com instituições tão consolidadas se não fosse a imprensa mas essa imprensa está tratando bem o governo do senhor eu não faço julgamento mas o senhor fez crítica em balanque eu faço crítica mas eu faço toda vez que eu me senti injustiçado eu tenho o direito de fazer a crítica como a imprensa tem o direito de publicar as críticas a mim essa é a democracia qual a análise que o senhor faz da cobertura que a imprensa tem feito da crítica eu não discuto eu não discuto a cobertura porque nós começando esse programa você fazendo um alerta a mim de que eu tenho tratado a imprensa mal possivelmente isso seja uma reciprocidade mas de qualquer forma de qualquer forma eu acho que a imprensa e vou repetir aqui para dizer o seguinte eu acho que todos nós que estamos no governo e quando eu estava no PT e quando eu estava na CUT e quando eu estava no sindicato não tem um único político que não se queixa da imprensa e qual é a desculpa da imprensa quando você era oposição você reclamava que não dava espaço para a oposição aí o jornalista falava é mas quem está no governo também se queixa que não tem cobertura no fundo no fundo todo mundo tem uma relação de amor e ódio com a imprensa amor quando sai coisas boas e ódio quando sai coisas lindas eu como aprendi a conviver na maioria do meu tempo sem a imprensa fala bem de mim como aprendi todo mundo sabe que no começo do sindicato não era fácil não era todos os jornais que cobria o sindicalismo eu aprendi a conviver o seguinte a gente tem que viver com a imprensa como ela é e eu selecionei aqui algumas perguntas presidente a primeira delas Helio Bocato de São Paulo tem 50 anos questiona o seguinte foi prometido uma atenção especial as nossas florestas e rios mas vemos uma total devastação dos mesmos quais medidas o senhor pretende tomar para reverter esse quadro em curto, médio e longo prazo já foram tomadas as medidas o Marcon veja a ministra Marina primeiro eu acho que no Brasil não tem ninguém não só competente mas comprometida com a questão ambiental como a companheira Marina acontece que você tinha todo o Ministério do Meio Ambiente mas o IBAMA totalmente desativado não faz muito tempo poucas semanas um amigo meu foi num parque nacional que tem aí em controlar apenas uma pessoa com um carro para tomar conta de um parque de centenas de hectares de terra nós estamos abrindo concurso para contratar mais gente tipo o IBAMA para o Ministério do Meio Ambiente nós estamos aparelhando o Ministério para que possa fiscalizar melhor a nossa floresta e tivemos uma redução esse ano de 40% das queimadas e essas coisas sabe num país do tamanho do Brasil leva algum tempo para você estruturar mas esteja certo que nós estamos comprometidos com a manutenção da nossa floresta o senhor acha que é um local vamos dizer assim uma área em que o governo pode se orgulhar é essa área do meio ambiente eu não diria que o governo pode se orgulhar porque ainda falta muito por fazer mas eu diria que é uma área em que o governo tem não apenas a ministra mas a equipe da ministra pessoas oriundas da sociedade altamente comprometidas com uma boa política veja quando nós tomamos a iniciativa de fazer a revitalização do Rio São Francisco que era transposição para levar água para o semiárido nordestino qual foi a primeira atitude que nós tomamos pegamos um projeto que vinha desde o tempo do D. Pedro desde 1946 depois passou por vários governos passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso depois o meu vice cuidou da primeira etapa depois o ministro Ciro está cuidando da segunda fizemos 27 audiências públicas assumimos o compromisso de revitalizar primeiro a margem dos rios fazer saneamento nas cidades que estão a margem desses rios estamos trabalhando para aprovar um projeto no Congresso Nacional que garante uma emenda constitucional que garante 0,3% ou 0,5% do orçamento para que a gente assuma o compromisso da revitalização do Rio São Francisco o que daria uma coisa como 300 milhões por ano porque nós achamos que o Rio São Francisco para que ele possa servir água para outras pessoas que não tem acesso a ele é preciso que a gente garanta a sua sobrevivência e a sua sobrevivência vai pelo recuperar os seus afluentes recuperar as matas e fazer com que não se jogue mais esgoto dentro do Rio São Francisco mas esqueceram de combinar com o bisco né veja um país de 180 milhões de habitantes você não pode deixar que alguém faça um protesto ou coisa parecida mas esse protesto impediu o prosseguimento das obras a obra não estava para começar o começo das obras a obra não estava para começar porque ainda faltava o licenciamento prévio nós temos não um bisco nós temos dezenas de biscos que escreveram nota sabe condenando o comportamento do bisco que entrou em greve o que nós achamos é o seguinte não será por falta de debate se tem uma coisa que nós não temos preocupação é de fazer quantos debates for necessário para que a gente faça o projeto até porque não é todo brasileiro que sabe o que significa uma mãe de família carregar um pote d'água na cabeça por 9, 10 quilômetros todo dia as pessoas não sabem o que significa uma mãe ficar com uma lata d'água esperando um caminhão pipa que às vezes não vem então quando nós estamos levando a água é porque nós queremos levar água para beber para 12 milhões de brasileiros sabe que vivem na região mais seca do país da região mais pobre do país da região que chove menos no país nós queremos levar essa água lá para as pessoas beberem e vamos levar não será por falta de debate e veja que eu nunca nunca prometi em campanha fazer isso faço isso por uma necessidade estamos tirando apenas 1% da água do Rio São Francisco para levar desapropriamos a bem desapropriamos 2,5 km a margem do canal para que a gente possa permitir que haja assentamentos próximo disso e vamos fazer se não começar agora começar o mês que vem começar o ano que vem nós vamos começar e vai ser feito porque o Brasil precisa levar água para essas pessoas que não tem água para beber Presidente o senhor está reiterando o seu compromisso com as pessoas pobres do Nordeste eu queria falar um pouquinho de AIDS e queria saber do real compromisso do senhor na manutenção do programa brasileiro de combate à AIDS o governo decretou o medicamento Caletra de utilidade pública houve uma indicação de que o Caletra seria pedido a licença compulsória e o governo acabou na avaliação dos ativistas amarelando os ativistas disseram exatamente o seguinte que foi uma decisão conservadora imediatista e que o governo brasileiro abriu mão da soberania nacional e beijou os pés dos laboratórios ao fazer o acordo que fez com o Abbott o Brasil pagava 1,17 o acordo passou a pagar 0,63 e segundo informações do próprio Ministério da Saúde os laboratórios oficiais poderiam fabricar o Caletra a 0,41 centavos de dólar quer dizer foi um bom negócio para o Brasil e a manutenção do programa não vai ser ameaçada assim? eu não sei quem deu essa informação para esses ativistas que falaram tão duro falaram duro o que eu tenho consciência por informação do Ministro da Saúde é que ao tomarmos a decisão de entrarmos com o processo de produção do remédio aqui cumprindo inclusive todo o rito que está concebido na Organização Mundial do Comércio o preço que a empresa nos ofereceu era mais barato do que o preço de produzir o ativo primeira informação que eu tenho do Ministro Saraiva Felipe a segunda coisa é que nós estamos dispostos junto com outros países que sofrem o mesmo problema a construir não uma mas a construir algumas centrais de produção desse remédio mesmo que tivermos que romper com a lei de patente porque nós não podemos permitir que a saúde brasileira e que a saúde de um ser humano esteja vinculada aos interesses sabe do lucro de uma empresa agora como nós somos um país que participamos das instituições multilaterais nós temos que respeitar algumas regras e tentar quebrá-la convencer outros países junto conosco a fazer isso porque o Brasil tem compromisso não apenas com o povo brasileiro nós temos compromisso também em ajudar países mais pobres do que o Brasil e que precisam desse remédio estamos discutindo isso também com os países ricos para que eles comecem a perceber que a gente não pode permitir que a humanidade seja vítima dos interesses lucrativos de um laboratório portanto cada país que puder produzir certamente nós estamos num estágio mais avançado vamos começar a produzir presidente é fato que o senhor não gosta de trabalhar e é por esse motivo que o senhor viaja tanto sabe que eu tenho saudade o senhor já ouviu isso já eu nunca tinha viajado de avião antes de ser dirigente sindical e os meus inimigos já diziam que andavam de primeira classe então bobagem qualquer um pode falar do que quiser eu fiquei 22 anos dentro de uma fábrica trabalhei trabalhei 3 anos e meia-noite trabalhei das 6 às 2 das 2 das 10 das 10 das 10 da manhã fazia 5 horas esta de sábado e nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na presidência da república nunca nunca na minha vida eu pensei que iria trabalhar tanto porque eu sabia que tinha presidente que 6 horas da tarde ia embora pra casa eu sabia de presidente que vinha trabalhar depois do almoço sabe agora somente alguém irresponsável somente alguém que não conhece o que é uma viagem de um presidente pode dizer que um presidente não trabalha quando ele viaja aliás a imprensa que viaja comigo pode ser testemunha da minha agenda internacional o senhor acha que essas viagens são positivas? essas viagens essas viagens dão mais do que resultado é só você pegar a balança comercial do Brasil é só você pegar o nosso comércio com a América do Sul cresceu 83% e vai crescer mais porque nós estamos trabalhando um processo de integração não adianta a gente ficar falando de integração no discurso e não ter estradas não ter pontes não ter ferrovia não ter hidrovia não ter telecomunicações não ter aeroportos às vezes alguém que mora no Equador pra vir ao Brasil tem que ir a Miami ora se ele queria vir fazer negócio no Brasil e tem que ir a Miami já faz negócio em Miami nós temos vários países africanos e do Oriente Médio que não tem voo direto pro Brasil nós precisamos criar as condições para que tenha voo direto da maioria desses países para o Brasil eu dou o exemplo do nosso crescimento com a África do nosso crescimento com o Oriente Médio do nosso crescimento com os países asiáticos nós saímos nós saímos de uma balança comercial de 60 bilhões para este ano chegarmos em setembro a 114 bilhões de reais nós saímos de um superávit de 13 bilhões em 2002 porque tínhamos diminuído as importações em 11 portanto se não tivéssemos diminuído as importações seriam apenas 2 bilhões de superávit comercial para um superávit de 41 bilhões de reais este ano de dólares de dólares então eu acho que essas viagens elas são extremamente eu vou tocar no assunto aqui que eu pensei que você ia tocar quando eu comprei um avião para esse país sabe não faltar a hipocrisia o cinismo de gente que tem que ter responsabilidade o avião do Lula o avião não é meu o avião é da instituição chamada presidência da república que se daqui a um ano não for mais eu o que vier vai ter um avião decente para viajar o que não pode era o Brasil continuar com um sucatão que não viajava mais tão lembrado que quando o Marco Maciel fez a viagem que caiu o motor ele ficou ficou escondido um avião que não podia parar na maioria dos aeroportos porque era mudado sabe e que então o presidente da república passou a alugar aviões para poder viajar este país tem que se respeitar esse país eu espero que a vinda do Bush aqui tenha dado um pouco de noção para os hipócritas que fizeram as críticas de perceber claramente o seguinte esse país o presidente da república desse país sabe ele não é um homem ele é uma instituição enquanto ele tiver o mandato e um avião é o mínimo que ele pode ter para fazer a viagem que ele vai fazer um avião confortável que não faça barulho eu quero tocar nesse assunto porque de vez em quando a paciência se esgota quando você vê alguém falar o avião é do Lula então significa que quando terminar o meu mandato eu vou levá-lo para casa não sabe eu vou levá-lo para casa então vamos parar com essa hipocrisia o Brasil eu vou contar mais eu quero aproveitar agora o Marco é que o senhor não está deixando fazer uma pergunta para dizer uma coisa importante houve governos que tentaram renovar o Palácio da Alvorada houve críticas contundentes ele se encolhia no renovável eu cheguei no Palácio da Alvorada sabe você tem problema hidrelétrico de uma obra feita em 1958 você tem problema de água dos encanamentos ou seja para evitar de dizer que o governo estava gastando dinheiro eu juntei as entidades empresariais todas e falei tem um projeto feito pela fundação do Banco do Brasil que custa 16 milhões eu queria que vocês doassem ao patrimônio público que está lá sendo feito agora agora sabe o que eu acho engraçado Marco é que eu de vez em quando vejo pessoas viajar o mundo irem naqueles castelos fantásticos naqueles palácios e dizer que coisa maravilhosa que coisa fantástica sabe e por que que aquilo é bonito? porque aquilo está preservado porque aquilo alguém investiu dinheiro para preservar e aqui no Brasil uma vez eu estava no Museu do Ipiranga antes da campanha e o cupim estava comendo o Museu do Ipiranga e as pessoas acham que não podem gastar dinheiro o Palácio não pode gastar dinheiro sabe quando na verdade isso aqui o Palácio da Alvorada é um patrimônio da humanidade isso tem que ser preservado e cada presidente que entra aqui ele não pode pensar estou aqui só quatro anos ele precisa fazer as coisas boas nos quatro anos dele para que quatro mais quatro mais quatro mais quatro mais quatro já viraram tantos anos que o Palácio não seja deteriorado então essas coisas às vezes cansa essas vezes às vezes perturba porque se passa para a sociedade falsidades falsidades que são incompreensíveis mesmo no íntimo das pessoas que fazem a acusação eu me assustei quando eu vi a primeira crítica ao avião o Lula comprou o avião para ele que os aviões fossem para mim o avião quando eu fui embora sabe no dia que eu deixar a presidência da república um minuto depois já é o outro presidente que está andando a não ser que ele fale bom o avião é do Lula eu vou dar de presente para o Lula eu queria aproveitar essa chance de fazer perguntas também ao senhor eu espero que o senhor não cumpriu o aparato do presidente americano que a meu ver é exagerado eu queria aproveitar que o senhor falou de importações de exportações e de viagens então eu vou citar uma frase aqui espero citar na íntegra o senhor disse numa recente viagem à Europa seguinte quando surgiu o problema da aftose esse foco já foi debelado matamos todas as redes já fizemos todas as barreiras as fronteiras em que era preciso fazer eu acho que vamos mostrar ao mundo a eficácia e a ação do governo no mesmo dia o ministro da agricultura confirmou três novos focos em Mato Grosso do Sul o senhor não acha que isso é o caso típico de explicacionismo vazio não por quê? não porque eu tinha recebido a informação errada e o foco não eu tinha recebido a informação que na cidade que teve o primeiro foco tinha sido debelado tinha matado todo o rebanho e o governo tinha assumido o compromisso de pagar ora se hoje foi encontrado um novo foco nós vamos cuidar desse novo foco a questão da febre afitosa a questão da febre afitosa tem um problema sério que é importante a opinião pública saber primeiro a opinião pública tem que saber sabe que o gado contaminado com a febre afitosa sabe a carne não faz mal ao ser humano ontem eu até brincava com o presidente Bush ele comeu a carne do estado do Mato Grosso do Sul e achou maravilhosa e eu também achei maravilhosa não fez cara feia porque estava boa não estava boa então veja então veja o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo na medida em que você se torna o maior exportador de carne do mundo aumenta imensamente a responsabilidade de todos aumenta a responsabilidade do criador porque se o criador vacinou o gado e der um foco de febre afitosa porque o Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira seca tem pessoas que tem propriedade no Brasil e num outro país ao mesmo tempo se o Brasil se o cidadão vacinou o governo paga o rebanho dele que matar se o cidadão não vacinou eu já disse ao ministro Roberto Rodrigues que nós temos que mandar uma lei para o Congresso Nacional que o cidadão que não vacinou ele precisa passar algum tempo de castigo sem poder ter financiamento público sabe para ele poder ter responsabilidade segundo então tem que ter o dono o frigorífico o prefeito o governador o presidente da república sabe a sociedade brasileira precisa ter em conta que a carne não é mais um processo apenas interno que o Brasil hoje é um grande um grande exportador de carne quando o presidente Putin esteve aqui no Brasil perdeu alguns mercados e que nós tínhamos tido um foco lá na Amazônia onde não é tradição criagá e a Rússia estava criando problema eu saí daquela sala peguei o presidente Putin e levei diante do mapa do Brasil para mostrar para ele a pequena distância entre lá o fim do Pará e o mercado exportador de carne para ele ter dimensão que se ele não tem problema de comprar carne da França quando a Bélgica tem um foco ou seja muito menos ele terá de comprar do Brasil isso aconteceu pois bem o que nós vamos fazer eu já propus em Ouro Preto numa reunião de todos os presidentes da América do Sul que o Brasil tem fronteira com 10 países da América do Sul só não temos com o Equador e com o Chile portanto a nossa vigilância tem que ser infinitamente superior e eu fiz uma proposta aos presidentes que o combate a febre afetosa agora tem que ser uma coisa continental o Brasil precisa assumir com os outros presidentes a responsabilidade de que você não pode cuidar apenas num quintal você precisa cuidar em todos o território de todos os países para que a gente possa banir definitivamente a febre afetosa do nosso território presidente como eu já li em vários lugares aí que esse programa tinha uma série de coisas que não se podia falar que houve um acordo fantástico para fazer o programa e eu sei que isso é absolutamente inverídico eu começo esse penúltimo bloco aqui com a seguinte pergunta o filho do senhor fechou um negócio raro e muito bem sucedido com a empresa Telemar vendendo a participação da empresa dele de games para Telemar e isso foi muito criticado como é que o senhor encara isso o senhor não acha que há um conflito de interesse de alguma forma o fato dele ser filho do presidente da república influenciou nesse negócio você não acha que o filho do presidente da república ao mesmo tempo que não tenha que ter nenhum privilégio também não seja proibido de seguir a sua vida para porque é um absurdo a comissão de valores imobiliários investigou 30 contratos da Telemar depois dessa denúncia todos são regulares todos nenhuma irregular ora uma coisa feita sabe de forma totalmente transparente visível não houve nenhum processo de esconder que estava fazendo até porque é um programa de televisão até porque eles tem programa na televisão que eu não posso dizer aqui porque vocês vão dizer que eu estou fazendo merchandising aliás tem dois tem uma televisão aberta tem uma televisão a cabo sabe e estão tendo um sucesso extraordinário porque estão tendo muito mais audiência que a MTV e se a Telemar entendeu que deveria comprar olha é porque ela também entendeu que deveria ter interesse mas o fato da Telemar ter participação de fundos de pensão quer dizer indiretamente não compromete vamos dizer que a Telemar é uma empresa privada é uma empresa pública é no mínimo forçar barra todo mundo sabe que a Telemar foi privatizada todo mundo sabe como ela foi privatizada ninguém esqueceu sabe todo mundo sabe que o fundo de pensão não participa da administração da Telemar porque não pode participar de duas ele já está na Telecom todo mundo sabe disso agora meu caro como é que eu posso ser contra alguém fazer uma insinuação de que existe uma coisa ilegal sabe somente a investigação é que vai provar se foi legal a comissão de valores imobiliários investigando 30 contratos da Telemar disse que nenhum tem nenhuma regularidade conto presidente uma hora e meia atrás o senhor se emocionou e também nos emocionou falando da morte do Vladimir Herzog assassinado pela ditadura em 75 tivemos agora os 30 anos da morte dele o governo não se manifestou não prestou nenhuma homenagem a ele o senhor não acha que seria necessário que o governo também se manifestasse sobre isso olha porque possivelmente o dia a dia do governo não permitiu que o governo tomasse uma atitude enquanto governo mas eu fui que tomei a decisão de pedir para a ministra Dilma Rousseff que é ex-presa política para ir no ato de homenagem ao Flávio sabe possivelmente essa tua reflexão possa fazer com que a gente tome a iniciativa de ir no próximo ano fazer uma homenagem do Flávio uma delas desculpe interromper uma delas é o fato de que os documentos do SNI continuam as sete chases o senhor acha que isso vai ser liberado quando? vai foi determinado a ministra Dilma Rousseff fazer todo o processo que tem que ser feito para cuidar dos documentos para que ele possa ir para o arquivo nacional arquivo nacional e nós até o final do ano mandaremos todos os documentos para o arquivo nacional porque isso não tem que ficar na BIM isso faz parte da história brasileira portanto tem que ir para o arquivo nacional presidente o senhor sempre foi um bom analista político por isso o senhor é presidente da república inclusive na avaliação do senhor na análise do senhor o deputado José Diceu vai ser cassado pela câmara dos deputados se for o senhor considera justa a cassação veja se for analisar pela pelo conjunto de informações que nós temos agora José Diceu será cassado por uma decisão eminentemente política da câmara dos deputados porque se for caçar por conta de prova até agora não existe nenhuma prova que condena José Diceu agora como é que a sociedade brasileira vai entender depois de cinco meses sabe de denúncias e mais denúncias imaginar que o congresso nacional não vai caçar José Diceu já tivemos um caso parecido já tivemos o Ipsi Pinheiro no caso da CPI dos anães agora veja como a CPI está em funcionamento ainda eu acho que a CPI tem maturidade para tomar a decisão vai para o plenário e os deputados vão decidir eu só quero dizer o seguinte que até agora eu não vi nenhuma lista de prova que realmente ele vai ser cassado agora politicamente eu acho que o congresso está condenado a caçar José Diceu Matinas presidente a aula corintiana aqui o herói do teu queria saber do senhor se o senhor acha que nós já estamos com a mão na caça não olha não sei se você percebe eu sou o único político que assumo o time que torce a maioria fala eu não torço para ninguém eu não torço para todo mundo alguns dizem que torcem para vários eu sou corintiano e respeito os meus adversários eu acho que nós estamos muito próximos obviamente que não ganhamos ainda faltam 5 jogos se ganharmos mais 2 jogos destes nós estaremos com a mão na taça de forma que eu sou um homem o senhor acha que aquela contusão e depois olha eu que sofri eu sou da geração que sofreu com o Pelé eu sou da geração humilhada eu saia da Vila Carioca para ir no Pacaembu e ver o Pelé humilhar sabe a minha torcida os Corinthians quando eu vi o Corinthians do Santos de 7 a 1 é por isso que o senhor está com esse esse bom finalmente finalmente sabe um pouco de justiça para os Corinthians Roseli bom esse parece que é um defeito seu mas só deve ter outros enfim não sei presidente com qual imagem o senhor quer passar para a história do Brasil e eu conversei com alguns empresários e deram notas melhores e piores para a sua administração de 0 a 10 como é que o senhor avalia o seu governo de 0 a 10 primeiro um governo não é com nota eu se vocês estão lembrados eu nunca dei nota nem para nem para governo quando era oposição porque eu não acho que não se mede com nota um governo é um processo em como é que fala é uma metaramofosa ou seja você está sempre evoluindo está sempre transformando quando eu falei do emprego sabe de quase 4 milhões de emprego quando eu falei do Bolsa Família quando eu falei da estabilidade econômica são indicadores que o Brasil fazia tempo que precisava disso com muita solidez e hoje o Brasil tem isso com muita solidez e portanto tudo isso é o que vai dar credibilidade ou não aos próximos passos que o governo pretende dar eu acho que nós vamos passar para a história do país sabe da forma que o povo nos enxergar sabe não cabe a mim me enxergar eu não sou da turma do eu me amo sabe aquela turma do eu me amo tudo o que faz é o melhor do mundo eu não sou sabe eu não estou fazendo para mim o que eu estou fazendo são aspirações que eu alimentei a vida inteira que estou tentando construir sabendo que não é possível mudar em quatro anos erros estruturais de 500 anos de 300 anos de 200 anos mas pela primeira vez nós estamos colocando o pobre na agenda mundial pela primeira vez eu sou convidado a Davos a enviar no G8 eu nunca pensei em participar do G8 porque o Brasil tinha caído sabe e colocar a questão da fome discutir a fome com os presidentes dos países mais importantes do mundo de repente você ter apoio de presidentes importantes de repente hoje não tem uma reunião internacional em que a questão da fome não seja colocada e o Bolsa Família seja pego como exemplo então isso é uma coisa importante sabe por quê? porque a fome as pessoas têm vergonha de dizer que têm fome e somente quem sentiu é quem sabe o que é a dor do estômago vazio então eu acho que essas coisas e outras coisas vão o programa Luz para Todos é um programa extraordinário você vai à ilha solteira você encontra casas a poucos quilômetros numa ilha que não tinha luz nós assumimos o compromisso de até 2008 garantir através de parcerias 80% do governo federal o restante dos governos estaduais luz na casa quando você leva um bico de luz você está tirando a pessoa da treva uma mulher em vitória da conquista falou assim para mim presidente sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer eu pensei que ele ia comprar uma televisão não vou comprar um liquidificador eu falei mas por quê? para mim fazer suco fazer sorvete e vender na feira o que para nós que moramos nas cidades grandes não damos nenhuma importância para a gente pobre desse país tem um valor extraordinário por isso é que o Bolsa Família sabe finalmente está sendo compreendido por alguns aqui dentro e já foi compreendido no mundo como o maior programa de transferência de renda com condicionalidades a mãe tem que colocar o filho na escola a mãe tem que dar vacina e a mãe se estiver grávida tem que fazer os exames necessários não é pouca coisa isso presidente o senhor já disse que o Brasil funciona com 3 CPIs simultaneamente o senhor em 99 disse que funcionaria até com 10 se fosse o caso e eu concordo agora toda vez que surge uma CPI o grande exemplo foi dos Correios o que existe é um esforço de pessoas ligadas ao governo para que ela não saia nós acompanhamos a formação da CPI dos Correios e vimos o esforço que foi feito pelos ministros José Dirceu e Aldo Rebello para inclusive conseguir tirar a assinatura do Roberto Jefferson o governo quer que tudo seja apurado ou não porque a cada vez que surge uma denúncia da CPI com essa do Banco do Brasil ela é imediatamente desqualificada por alguém do governo como o deputado Abicalil porque quando surge alguma denúncia sobre o ministro Palocci feita pelo Ministério Público ela é imediatamente desqualificada por alguém do governo então eu queria que o senhor mandasse o seguinte recado que o governo quer apurar está determinando aos deputados que apurem ou não primeiro você deve se lembrar de quantas CPIs aconteceram no governo passado quantas foram podadas dentro do Congresso Nacional eu eu disse aos meus parceiros de governo que não era possível criar nenhum problema para funcionar nenhuma CPI se a CPI do Correio sabe teve o problema no início não teve de posto porque também o governo eu não estava nem no Brasil estava viajando tomamos a decisão de que a CPI precisaria ser instalada quer a CPI do Mensalão faça do Mensalão quer a Caixa 2 faça do Caixa 2 até porque eu acho que esse país só vai passar por um processo de depuração quando a gente não tiver medo de investigações agora qual é o cuidado o cuidado é para você não cometer erros de precipitação eu sou contra a pena de morte porque eu acho que as pessoas podem ser inocentes então o que eu acho é que toda vez que faz acusação contra alguém primeiro vamos saber qual é o grau de veracidade para que a gente possa investigar com a justedra que tem que ser investigada e se apurar você condena as pessoas pune as pessoas esse país tem justiça tem ministério público tem cadeia você pune o que você não pode é a priori você condenar as pessoas não pode então nesse negócio eu sou um homem que trago na minha carne o sentido da justiça eu já apanhei muito também já apati muito sabe e eu acho que quanto mais cuidado nós tivermos quanto mais juízo nós tivermos quanto mais sensibilidade nós tivermos para analisar as situações por mais graves que elas sejam mais certeza de acertar nas decisões nós teremos a precipitação não ajuda a ninguém por isso que de vez em quando eu faço crítica a esse essa suspeição que se cria sobre o mundo todo dia diz uma coisa hoje amanhã não diz mais sabe tem mecanismo de apurar tem vamos apurar vamos apurar e aí vamos dizer que todos terão direitos sabe de serem julgados decentemente nesse país eu sei que o senhor vai dizer também a essa pergunta vamos apurar mas eu tenho que fazê-la a revista Veja da semana passada publicou uma denúncia de que o PT teria recebido entre 3 milhões e 1 milhão e 400 mil dólares de dinheiro de Cuba e nesta semana publica uma entrevista com o piloto do avião que teria trazido esse levado aliás nós estamos em Brasília levado aqui de Brasília para São Paulo interior de São Paulo as caixas de bebida onde estaria esse dinheiro como é que o senhor encara essa denúncia eu não posso acreditar não tem como acreditar porque eu conheço o miserê que Cuba está vivendo a pobreza de Cuba está vivendo nós temos linha de crédito para Cuba para financiar a compra de soja e a compra de leite para crianças nós estamos financiando eu não posso essa é o tipo da acusação Marcum sabe que eu acho tão inverossível sabe porque um cidadão fala que fez isso que veio aqui que levou a bebida e que depois ficou sabendo que era dinheiro quem te falou que era dinheiro o morto ah não dá mas cidadão pessoas ligadas ao ministro eu não acredito não acredito posso dizer de coração que eu não posso acreditar que Cuba tenha dinheiro para dar sabe para o PT ou para qualquer outro partido político no planeta Terra hoje baseado nessa nessa própria avaliação do senhor de que Cuba hoje está vivendo numa miséria está vivendo com dificuldades econômicas está na hora de mudar o regime em Cuba esse é um problema dos cubanos Matinas pelo amor de Deus eu não posso dar um palpite sobre uma coisa que é pertinente aos cubanos se dependesse de mim se dependesse de mim Cuba viveria num regime mais democrático do mundo como nós vivemos aqui não depende de mim eu tenho que pelo menos permitir que os cubanos na sua soberania tem uma autodeterminação essa crise toda demonstrou para a sociedade brasileira que muito daquilo que o PT dizia de ser diferente dos outros partidos não era pelo menos boa parte dos dirigentes do PT naquele período nesse período recente tiveram práticas que não são aceitáveis de maneira alguma independente da gente pré-julgar ou não e o senhor como conhece o partido a fundo afinal a ideia do senhor o senhor que mais se empenhou eu queria que o senhor explicasse se é que é possível o que é que o senhor acha que isso aconteceu o que é que levou militantes de um partido que tinha essa proposta a mudar a errar a sua conduta e finalmente para que a gente não termine o programa apenas com essa constatação o que é que o senhor acha que vai acontecer com o PT aqui para frente olha eu te confesso que eu não não sei porque que as pessoas caminharam para esse caminho eu não sei eu acho que o tempo vai se encarregar de fazer com que todos nós tenhamos a mais absoluta verdade o que levou o que levou um dirigente como o Delugio terceirizar finanças sabe quando é uma coisa da mais alta responsabilidade então isso vai ser vai ser apurado o que vai acontecer com o PT nós vimos um pouco o que aconteceu no PET muita gente imaginava que o PT estava morto e mais de 320 mil pessoas compareceram para votar na disputa interna do partido significa que o partido tem muito empuxo o partido tem mais arranco do que o Carlos Deves sabe o partido o partido tem uma força porque o partido sabe que cometeu os equívocos foram alguns companheiros não foi o conjunto do partido e portanto as pessoas resolveram recuperar o patrimônio que criaram então isso me deixou feliz porque mostra que o partido está vivo e está disposto a brigar aqueles que erraram pagarão dentro do PT você sabe que o PT não tem medo de punir companheiros você lembra que quando a gente tinha apenas oito deputados nós afastamos cinco por ocasião do colégio eleitoral então eu acho que o PT precisa voltar a ser exemplo de boas práticas políticas sabe sobretudo se nós quisermos convencer a juventude brasileira a fazer política porque se não do jeito que está aí do jeito que está aí se pudesse ter candidatura candidatura fora de partido político nas eleições que vem nós iríamos ter um grande panzer na eleição acontece que pela legislação as pessoas tem que estar obrigada tem que estar abrigada dentro do partido político mas é importante que a gente pense de forma muito séria numa reestruturação partidária no Brasil presidente eu espero que o senhor obviamente volte a roda viva antes do término do mandato do senhor mas de todo modo por via das dúvidas eu faço a seguinte pergunta que fica registrada para a história até agora o senhor acha que valeu a pena estar na presidência valeu eu sou um homem Marcum que a minha vida inteira o único legado que eu quero deixar para os meus filhos é o direito de andar de cabeça erida é poder olhar para frente é poder tratar as pessoas quando eu não for mais presidente com o mesmo carinho que eu tratava antes de ser presidente é ser chamado de companheiro e chamar os outros de companheiro eu tenho certeza que valeu a pena porque nós estamos há 36 meses no governo eu só posso comparar o meu governo com aqueles que eu sabe assumi depois deles e eu tenho razão de sobras razão de sobras para acreditar um país que conseguiu o feito na economia que nós conseguimos um país que conseguiu a geração de empregos que nós geramos um país que conseguiu criar o programa Bolsa Família um país que está com estabilidade um país que viu o risco de crescer todo santo dia um país que está colocando sabe a parte mais pobre da população na ordem do dia um país que conseguiu criar através do ProUni este ano 112 mil novas vagas na universidade dos quais 38 mil vagas para descendentes para descendentes sabe de afrodescendentes sabe para pobres da periferia sabe tem que acreditar que é possível é possível eu posso te garantir uma coisa Marcos estou com a minha consciência sabe tranquila de que estamos cumprindo o nosso dever e estou com a consciência tranquila também que ser presidente da república é ter problemas é ter problemas cada vez mais e cada vez mais temos que estar preparados para resolver os problemas até porque não há problema que não tenha solução muito obrigado presidente obrigado aos nossos entrevistadores a você que está em casa e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com Roda Viva número 1001 com a entrevista de Seu Jorge cantor e compositor que também é uma homenagem ao dia da consciência negra que será no dia 20 a gente volta na segunda-feira até lá Música Legenda Adriana Zanotto